Oi, oi! É a Aissiane e hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer uns caixas assim bem fácil mesmo que é amarra assim no topo da cabeça e faz os caixinhos, fica esses caixas assim solto é diferente do que eu já mostrei pra vocês fazer só com a prancha assim mas esse aqui fica mais natural, fica os caixas mais soltos e eu tô amando fazer dessa forma porque é a forma mais fácil que eu já vi de fazer os caixinhos você pode fazer com a pranchinha ou com o babyliss eu vou mostrar pra vocês qual é uma pranchinha então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que faz então pra começar o meu cabelo tava soltinho, não tinha feito escova nem nada aí eu vou jogar todo meu cabelo pra frente e vou fazer amarrar ele assim bem no topinho da cabeça bem em cima pros caixinhos ficarem bem definidos com chuchinha mais fina e sem apertar muito pra não marcar aí eu vou pegar a pranchinha, a chapinha, como você quiser falar e vou pegar umas mechas nem muito finas nem muito grossas vai depender, se você quer o caixinho mais definido você pega mais fina se você quer mesmo, eu gosto mais assim, os caixos bem soltos, mais ondas então eu pego umas mechas um pouquinho mais grossas aí você faz e dessa vez eu não segurei olha só como o caixo não ficou tão definidinho então é importante fazer como eu faço na segunda mecha aí eu passo assim devagar, passo o caixinho e aí eu seguro um pouco até esfriar aí quando eu solto, ó, fica o caixinho bem mais feitinho e o segredo de fazer esse caixinho já tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição vou deixar abaixo aqui um vídeo de como eu faço esse caixinho é só virar a prancha, não tem muito segredo não mas no vídeo eu explico direitinho como é que faz o caixinho pega a prancha, vira e a ponta dela tem que ficar pra baixo não sei se deu pra vocês perceberem aí segura um pouquinho, espera esfriar e passa pra próxima mecha aí vai fazendo assim até o final tá vendo? O último caixo eu deixei até esfriando mais um pouquinho olha só como é que fica os caixinhos prontos os caixinhos bem soltinhos, como eu falei eu gosto mais ondas do que caixo definido mesmo aí você espera esfriar, depois que esfria aí que nós vamos soltar o cabelo aí nós não vamos passar o dedo nós vamos soltar assim só balançando mesmo e amassando o cabelo assim sem passar os dedos pra não soltar o caixinho aí a mágica está pronta olha só quando a gente solta como fica os caixinhos assim com o volume, o cabelo fica com um volume bonito vocês viram que tava bem abaixadinho o cabelo e aí se ficar algumas mechinhas assim sem o caixinho é só você voltar e consertar igual essa daí minha ficou aí você faz rapidinho esse vídeo inteiro pra mim fazer os caixinhos não demorou nove minutos acho que foi mais ou menos os nove minutos pra vocês terem uma ideia de como é rápido essa técnica de fazer os caixinhos assim e além do mais que fica mais natural né e fica assim olha só que lindo que fica atrás não fica muito marcado eu vou mostrar pra vocês atrás fica assim os caixinhos mais soltinho só ondas, tá vendo? do jeito que eu gosto se você gostar você pode fazer assim também deu só? e é isso e aí o que vocês acharam de fazer essas ondas assim soltas? eu achei que ficou o máximo eu tô fazendo assim eu tô achando que tá ficando melhor do que eu fazer sem prender e eu achei super legal super diferente e assim fica mais fácil pra quem não tem o costume de fazer fazer só aqui no topinho da cabeça vai ficar mais fácil ainda tenta aí em casa dê um gostei pra mim vai lá no blog Beleza Emagrece que eu vou deixar lá mais fotos do cabelo e tudo pra vocês verem como ficou tá bom? e dê um gostei pra mim e se inscreve no canal um beijo e tchau